Foi enterrado hoje o delegado de polícia morto por um assaltante em São Paulo. Um dos criminosos também foi baleado e sobreviveu. O silêncio protocolar foi quebrado por um sirenaço de dezenas de viaturas da Polícia Civil. Colegas de corporação, amigos e familiares se despediram do delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, Mauro Guimarães Soares. Ele tinha 59 anos, 35 deles dedicados à polícia. O delegado foi baleado na manhã desse sábado. Ele caminhava ao lado da mulher, também delegada, quando foi abordado por um assaltante armado. Os dois entraram em luta corporal e trocaram tiros. Mauro foi socorrido com uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O criminoso permanece internado sob escolta policial. Ele é Enzo Campos, de 24 anos, e já tinha sido preso em flagrante quatro vezes. Foi condenado no ano passado e cumpria medida cautelar em liberdade. Ele já tem um histórico do que ele fez ontem, ele já tem histórico na vida dele. Mesmo com 24 anos, já é um criminoso perigoso que não deveria estar na rua. O mesmo day que onde Mauro trabalhou por tantos anos, investiga o assassinato do delegado. Desde ontem, viaturas fazem diligências em busca de ao menos mais um suspeito que teria participado da ação criminosa. A polícia já ouviu testemunhas e aprendeu uma moto que teria sido usada no crime. Nós já temos duas prisões temporárias decretadas. Provavelmente esses dois também estavam na cena ou próximo. Então o intuito agora é capturá-los para entender a participação de cada um. E aí Obrigado.